O paciente está com depressão, mas nunca teve nada sugestivo de mania ou hipomania. Se nós pudéssemos saber se ele terá um quadro desse tipo com antecedência, certamente nosso tratamento seria diferente e isso impactaria no prognóstico. Pois é, antecipar a chamada conversão diagnóstica de transtorno depressivo maior para transtorno bipolar é algo bem desafiador. Os resultados das pesquisas são, infelizmente, inconsistentes. Esse estudo avaliou as características clínicas associadas à mudança diagnóstica de transtorno depressivo maior para transtorno bipolar com tratamentos antidepressivos. Para tanto, eles compararam as características de 3.212 pacientes inicialmente diagnosticados com depressão que depois passaram a ter mania ou hipomania durante o tratamento antidepressivo, com aqueles pacientes que mantiveram o diagnóstico de transtorno depressivo maior estável. também compararam com os dados de pacientes que tiveram o aparecimento do transtorno bipolar espontâneo, ou seja, independente do uso de antidepressivo. E aí, utilizaram estatística bivariada e multivariada padrão. Eles viram que, entre os pacientes com transtorno depressivo maior, 6,69% mudaram para transtorno bipolar, principalmente tipo 2, 76,7%. Os pacientes que converteram para bipolar apresentaram taxas mais altas de transtorno de humor na família, 74 versus 57%, e início dos sintomas aproximadamente 3 anos mais cedo do que os pacientes com depressão estável. Eles também apresentaram mais recorrências depressivas por ano, mais anos de doença, tratamento com estabilizadores do humor, mais divórcios, menos filhos, mais tentativas de suicídio e mais abuso de drogas, e pontuações mais altas de ciclotimia. Os preditores, independentemente associados à conversão diagnóstica, foram mais transtorno bipolar na família, mais depressões por ano, mais desemprego, temperamento ciclotímico, ideação ou atos suicidas. Atenção! Pacientes que converteram para transtorno bipolar versus casos de transtorno bipolar espontâneo apresentaram significativamente mais tentativas de suicídio, diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 e parentes afetados. A conversão para transtorno bipolar tipo 1 no curso de antidepressivo versus transtorno bipolar tipo 1 espontâneo foi associada a mais histórico de TDAH, mais ideação ou comportamento de suicida, início mais jovem e a conversão para transtorno bipolar tipo 2 com antidepressivo versus transtorno bipolar tipo 2 espontâneo, teve mais episódios por ano, desemprego, mais TDAH, abuso de substâncias, ideação ou tentativa de suicídio e mais parentes com transtorno bipolar. Repetindo então, conclui-se que poucos pacientes inicialmente diagnosticados com transtorno depressivo maior converteram para transtorno bipolar 6,69%. A maioria foi para transtorno bipolar tipo 2. As associações preditivas independentes incluíram transtorno bipolar na família, mais depressões por ano, mais desemprego, mais temperamento ciclotímico, comportamento suicida e menos filhos. Vejam que, notavelmente, várias características foram mais fortes entre aqueles que mudaram para transtorno bipolar durante o tratamento antidepressivo do que naqueles com transtorno bipolar espontâneo.